Pastor, o senhor disse que acabando esses sete anos, começa então outra sequência. E essa sequência, quando a gente pesquisa na internet, a gente ouve falar de um tal de milênio. O que é esse milênio? Então, ao final da grande tribulação, a Bíblia nos dá conta de que as nações, elas se voltam contra a nação de Israel. Porque nesse período de tribulação, da grande tribulação, só voltando um pouquinho, muitas coisas acontecem, não apenas a questão do juízo e as questões, mas, por exemplo, você tem 144 mil missionários judeus que estarão, inclusive, pregando nesse período. Você tem aquelas duas testemunhas que tudo indica serem Enoque e Elias, porque foram as duas únicas pessoas que não morreram, não passaram pela morte, foram trasladadas e deverão passar pela morte. Então, tudo indica que seriam eles. E nesse período, então, vai acontecer uma conversão de Israel. Porque só voltando ainda um pouquinho, tem uma outra batalha, que não é a batalha da Magedon ainda, porque a batalha da Magedon acontece ao final de sete anos de grande tribulação. Antes, vai ter uma batalha, que são as nações do norte, que se voltam contra Israel. E é a chamada batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. E que há indícios de que se refira, inclusive, à região, que é o príncipe de Rus, esta região da Rússia e, com este panorama que estamos tendo recente, não é, de conflito, é naquela região. Rússia e Ucrânia, o senhor diz? Exato, Rússia e Ucrânia. É naquela região. Então, curiosamente, se refere àquela região. Isso está em Ezequiel 38 e 39. Isso vai acontecer e isso vai provocar, inclusive, a conversão de judeus, porque vem livramento do senhor. E vai acontecendo aos poucos, até que ao final da grande tribulação, porque é importante que se diga também qual a finalidade da grande tribulação. A tribulação não é para a igreja. Por isso que a igreja não participa. Nós vamos subir antes, claro. Você vai ver no livro do profeta Jeremias que a tribulação é juízo para Israel. É um tempo de angústia para Jacó. É um tratamento de Deus com a nação de Israel para expurgar, para levá-los ao arrependimento. Enfim. E nesse período, então, vão acontecer coisas interessantes aí do ponto de vista positivo. Porque a tribulação, ela vai gerar isso. E, finalmente, então, Jesus virá. É a segunda fase da vinda de Jesus. Virá. Para quê? Inclusive para livrar Israel, que vai estar em apuros. Aí sim, a chamada guerra do Armagedom. Não é? Onde as nações se voltam contra Israel. e eles vão chorar, eles vão pedir socorro. E quando Jesus se manifesta, isso está em Zacarias, capítulo 12, 14, podem ler lá, eles vão reconhecer aquele a quem eles crucificaram. Vão reconhecer e vão lamentar. Vai haver um arrependimento nacional. Israel, conforme profetizou Ezequiel, 37, não é? O vale de ossos secos. O vale de ossos secos. Ali você vê claramente. Você tem um exército numeroso. Acontece, primeiro, uma recuperação do cadáver, não é? Cada osso junto ao seu osso, e carne, pele, tendões, nervos e tal. Sabe, isso se refere ao reajuntamento, a recuperação política de Israel, que inclusive começa, não é? Isso, um movimento sionista, século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, para, em 1948, você tem a criação do Estado de Israel. Então, você tem um movimento de Deus na história, tratando com Israel. A grande tribulação é um tratamento de Deus com Israel. Ao final, então, eles estão em apuros e Jesus vem. E eles vão reconhecer, e vai haver um arrependimento nacional. Aí, então, vem a sequência. Porque Satanás é preso por mil anos. Apocalipse 20. Milênio. Esse seria o milênio. Milênio. O que é o milênio? É um período, e é tão lindo, quando você lê o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 35, Isaías 65, coisa mais linda, leiam Isaías 65, você vai ter um spoiler do milênio. Como será o milênio? Então, vai haver uma modificação na própria natureza animal, criança brincando com um leão, metendo a mão, não. O buraco da serpente, da cobra. Você vai ter pessoas que morrerem com 100 anos, diz, está jovem. Jovem. Morreu com 100 anos. Morreu jovem. Então, vem o milênio. Para quê? Para demonstrar o reinado de Cristo. Como seria se os homens não tivessem pecado, não é, pastor? Um reino de justiça, equidade. Então, ele vem para mostrar a nós, a humanidade, digo, o seu reino aqui na terra, aqui nesta terra. Porque aqueles que morreram durante a tribulação e creram em Cristo, não aceitaram a marca da besta e morreram crendo, eles vão ressuscitar e vão participar do milênio. Porque ainda esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição inclui os irmãos do Antigo Testamento, a igreja que morreu em Cristo e os que morreram durante a grande tribulação, que vão ressuscitar e todos entram no milênio. inclusive os que aceitaram a Cristo, testemunharam, morreram, foram martirizados, então agora participam do milênio, desse reino de Cristo, enquanto o diabo está preso por mil anos. Só que após os mil anos, Satanás é solto novamente. Por um tempo, pouco tempo. E por incrível que pareça, as nações ainda são enganadas pelo diabo e se rebelam e se voltam contra Cristo. Depois de mil anos de paz, de justiça, de tudo que você tem de bom, como está aqui revelado nas Escrituras, pois não é que o diabo ainda vai seduzir e enganar as nações? Só que é isso que faz, não é só a palavra quando diz que Satanás vai enganar até, se possível, aos eleitos. Exatamente. Por isso é que esse período é reduzido da tribulação, porque senão não ia sobrar ninguém. E, por quê, não é? Como assim? Por que o diabo ainda é solto por um tempo? para mostrar exatamente que o ser humano, mesmo estando em um ambiente favorável, ele tem uma natureza pecaminosa, terrível. Caída, não é? Porque, às vezes, a gente culpa o ambiente, não é? Ah, porque é o ambiente, o ambiente. Não é o ambiente, é o coração. são as escolhas. Não é? Então, esse é um período para mostrar também que Satanás é incorrigível. Porque há quem pergunte, não é? Mas porque não tem jeito para o diabo. Ele não tem mais. Percebeu que não tem? Tem gente que tem tanta misericórdia, não é, pastor? Tem gente que tem tanta misericórdia. Você está falando para o irmão, o irmão, você tem... Advogado do diabo. É Satanás, irmão. O irmão fala, não, não é o diabo, Fui eu que fiz isso. Você fala, irmão, você está passando pano. Naquela cena lá do alto da Compatida, quando vem o diabo. O diabo é incorrigível. Então, por um pouco de tempo, ele é solto, mas logo, a Bíblia é linda, maravilhosa, e Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que o Senhor Jesus vai vencer o anticristo, a besta, o falso profeta, com o sopro da sua boca. Glória a Deus. É como um sopro numa velinha de adversário, um soprinho da boca de Jesus o suficiente para destruir, inclusive, a Satanás, que será, depois, então, desse período, lançado no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta. e, então, aí virá o fim, porque nós teremos, então, o juízo final. Aí vão ressuscitar aqueles que não creram em Cristo. o lago de fogo. o o e o Legenda por Sônia Ruberti